Nino Marcenaria, que coisa boa, viu? A gente veio para o apartamento onde ele fez tudo. Os banheiros, os lavários, os armários embutidos, a cozinha, o bar, tudo, né Paulo? Tudo. Isso é legal, falei com a dona do apartamento, teve o testemunhal dela, isso é muito importante para a gente, que o Marcenario fala uma coisa, né? Mas quando a pessoa que contrata o serviço fala, é bem diferente. Aqui você está vendo a cozinha que o Paulo fez, a cliente pediu tudo em pós-forme e você que adaptou todo o espaço da cozinha. Tudo. O projeto, o orçamento, a gente faz sem compromisso também. Sem compromisso. Você vê que é legal porque o espaço é uma cozinha pequena, mas ele distribuiu muito bem, quer dizer, tem mesa, dá para pôr televisão, forno, micro-ondas, bem espaçosa em armários e eu escolho o material. Isso. Eu quero com fome, sim. Se quer todo fome cadente, fome está parcial, porta com os cantos da realidade, tanto o resto. Que puxador, quanto espaço eu quero para isso, para aquilo. A partir de quanto metro quadrado? Luzinha, a partir de 280 metro quadrado. Faz armários embutidos também, que você está vendo aí no seu vídeo, belíssimos e legal, do jeito que você quer. Respeita prazo, tem um bom preço, facilita pagamento? Facilita. Em quantos você facilita? Até quantos? Até quatro, cinco vezes, vai depender do valor da venda. Mas olha, consulta o Nino, tenho certeza que você vai gostar do serviço dele, tá? Avenida Conceição 873, em Diadema, 7132798, segunda, sexta, das 7h às 18h, sábado, das 8h às 18h. Nino Marcenaria, liga pro Paulo, que olha, pelo exemplo e testemunha da Rejane, que é dona do apartamento, isso é nota 10. Que bom, né? Achar uma senhora nota 10? Muito bom. Obrigado. Obrigado.